Duas armas apreendidas, um rifle calibre .22 e uma espingarda calibre .12 com registro de forto de uma empresa de segurança de Curitiba. Um quilo e meio de cocaína, dinheiro e munições, uma moto, uma estrada, junto alguns pneus soltos. E quatro homens presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As equipes da P2 já se deslocaram até próximo da Clevelange para iniciar um bloqueio, fazendo a fiscalização e, eventualmente, repassando informações para a gente de veículos suspeitos para que a Ruta pudesse realizar a abordagem. Infelizmente, conseguimos, de fato, visualizar um indivíduo que levantou suspeita, motocicleta, posteriormente foi procedida com a abordagem e todos os fatos desencadearam, culminaram na apreensão de arma, de cocaína, de quatro pessoas. Quatro pessoas presas. Teve desdobramento em Pato Branco? Informação até de que alguém buscaria droga em Clevelange? É isso mesmo? É, posteriormente, a gente, em entrevista ali com os indivíduos, ali ficou repassado para a gente que os indivíduos teriam saído de Pato Branco e, de fato, ido até o município de Clevelange para buscar essa droga que foi apreendida. Depois, retornariam aqui para o município para fazer a distribuição em diversos locais de venda de drogas. Equipes da Rotam e do Serviço de Inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar realizaram essas prisões e apreensões no município de Clevelange durante a terça-feira. Tudo foi encaminhado ao batalhão para a confecção do boletim, em seguida para a Delegacia de Polícia Civil de Pato Branco para as demais providências. Este foi mais um trabalho da polícia em cumprimento à operação denominada Junho Paraná Sem Drogas. Nesta operação, mais de R$ 100 mil retirados de circulação. Nesta operação, mais de R$ 100 mil retirados de circulação, mais de R$ 100 mil retirados de circulação.